A WAPA, BALUBA, A WAPA, BOOM! Yeah! Nós combinamos com o Lapa, o Lapa, o Roma, a cartilha das engendões Fluminos estamos com o Chibau, Chibau, Guara e Bimum, Bimum Chei, 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 chibau, vai ser sempre assim Wow! Yeah! Estão colados, como Tep, 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 Guara e Bimum Sempre ligados, como Poguê, 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 Chibau, Chibau Chei, 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 chibau, juntos vamos ficar Wow, 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 wow! Uma noite vai chegar, tudo dá pra te mirar, se você for, eu vou Oh! Se a gente for dançar, você vai ser meu bar Talvez será a... Talvez será a... Talvez seja a... Talvez será a...